Amém. Podem sentar. Há muitos anos, muitos anos, eu ouvi um sermão cujo título me inspirou há poucos dias a orar e pesquisar alguma coisa para falar para vocês. O título daquele sermão que eu vi há mais de 30 anos foi Uma Bomba Chamada Se, S.E. Uma Bomba Chamada Se. E eu quero hoje refletir sobre alguns C's, S.E. da Bíblia. Claro que não vou esgotar hoje a quantidade, mas a minha atenção foi chamada para grandes verdades contidas nessas duas letrinhas, que levantam condições, que não garantem uma certeza se não for aquilo estabelecido, vivido, praticado, obedecido, adotado e encarnado. Por que na vida cristã nós temos coisas que são atos e temos outras que são processos, que vão sendo construídos, que vão sendo preparados? Por exemplo, o novo nascimento é um ato, não é um processo. Ninguém passa, ninguém diz, o meu filho começou a nascer hoje, eu espero que daqui a 30 dias complete. Não existe isso. Ninguém tem nascimento processual. O nascimento, tanto do ponto de vista humano, biológico, como do ponto de vista espiritual, é um ato que acontece rapidamente. No entanto, a santificação não é ato, é processo. O que muitos chamam de libertação é, na verdade, santificação, é um processo que vai ser individual. Não há um tempo determinado para todos, cada um vive o seu tempo. Já deixando claro que santificação não é deixar de pecar. A palavra santo, que vem do hebraico, kadosh, ela significa separado. Separado, foi separado, está separada para alguma coisa. O processo de santificação na nossa vida é aquele que nos separa do sistema, dos valores invertidos, do mundo onde nós vivemos. São aqueles processos de Deus que só podem ser conduzidos por Ele. Salvação é incondicional. É um ato de Deus. É um ato soberano de Deus. Definitivo e final em si mesmo. O Senhor Jesus disse, aquele que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora, e ninguém os arrebatará da minha mão. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. E aí entram algumas características do idioma em que a Bíblia, dos idiomas em que a Bíblia foi escrita, que nós não temos em português em língua nenhuma do mundo. Esse tem vem do texto grego, que é um presente que só naquela língua grega tem, que é o presente chamado de auristo, contínuo. É como se eu dissesse, quem crê em mim tem, continua tendo, continua tendo. É uma dízima periódica. Então isso é ato de Deus. Mas santificação e discipulado são condicionais. Aí vem o si. Quarta-feira, eu, se não me engano, falei sobre isso. Se alguém quer. Não é imposto, não é natural, inerente. Se quer a salvação. O salvo, por um ato, será discipulado se ele quiser. Se alguém quer. Então, se, 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 se. Na Paraíba eu diria si. No Rio Grande do Sul eu diria se. Então vocês escolham como entender. Eles são muito importantes na vida cristã e eu quero abordar o que a Bíblia diz sobre eles. O primeiro, se você quer anotar, está em 2 Coríntios 5 e 17. 2 Coríntios 5 e 17. E diz assim, se, 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 se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Amém. As coisas passam e o novo se instala, é verdade. Mas se alguém está em Cristo. Essa expressão, está em Cristo, na língua original, é exatamente o sentido que tem se eu botar esse envelope aqui e fechar a Bíblia. Ele está na Bíblia, ele está em Bíblia, por assim dizer. Está em Cristo é isso, mas não aparecem nem essas abas. É estar de uma maneira tal que quando você for alvo de uma flecha, ela não bate em você, ela atinge aquele em quem você está. É estar de tal maneira que tudo que acontecer a você, primeiro está acolhido nele. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. O texto original diz, é nova criação. É uma recriação. Não é um aperfeiçoamento do velho, do antigo, é uma nova criação. Não é um momento de enlevo, não é uma viagem. É estar sempre, continuamente, dia e noite, a vida inteira. Quem tem consciência de que está em Cristo, liberta-se do poder da culpa, do medo, de surpresas, porque sabe que agora ele está em Cristo e em Cristo ele caminha. O apóstolo Paulo, que bateu o recorde de prisões, talvez tenha sido o servo de Deus que mais foi aprisionado na história, ele nunca deu ao Império Romano o gosto de ouvi-lo dizer, sou prisioneiro de César. Não há nenhuma referência. O governador da Judéia, Pilatos, nunca teve o gosto de ouvir Paulo dizer, sou prisioneiro do governo. 100% das afirmações dele, quando estava preso, eram, sou prisioneiro de Cristo. Estou aqui porque ele quer. E ele está aqui comigo porque eu estou nele. Isso vai curando temores, receios, de ataques espirituais, disso, daquilo, outro, de sustos, porque há a certeza absoluta de que eu estou nele e nada vai me acontecer que ele não saiba. As coisas velhas às quais ele se refere são os hábitos do passado, os vícios do passado, os prazeres do passado, os apetites do passado, os desejos do passado, os estilos de vida do passado, tudo passa. A própria pessoa choca-se consigo mesmo e para a pasma diante da surpresa de que aquilo que antes era tropeço, problema, insegurança, agora não diz mais nada, porque ela agora é nova criação. Quando Saulo converte-se e o nome Saulo é o mesmo nome, Saúl, Shaúl, significa forte. Aí Deus muda para Paulo, que é frágil, para aprender que a força agora é outra. Os nomes que foram mudados na Bíblia tem a ver com um novo caráter, não é questão de achar bonito ou feio. Então as coisas velhas passam, mas para que as coisas velhas passem e nós não sejamos mais provocados por elas, nós temos que estar em, temos que estar em, em Cristo, estar em continuamente. Não se trata de culto, se trata de vida, de caminhada, de estilo, de existência, de modos vivende. À medida que nos firmamos e estamos em Cristo, as coisas velhas começam a ficar para trás. E você mesmo vai se surpreender com o que Deus vai fazendo. Então esse primeiro ponto é simples, como simples é a Bíblia. Se alguém está em Cristo, este se é muito importante. Porque se estiver na igreja, mas não estiver em Cristo, não acontece nada disso. Vai ser outra vez e continuamente oprimido, desafiado, pelos mesmos apetites do passado. E não vai ver em si nenhuma novidade de vida. É por isso que o ser é fundamental. Tem que estar em Cristo. Amém. Segundo, está em 1 João 1, verso 9. Diz assim, 1 João 1, 9. Se confessarmos, se os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar, limpar de toda a injustiça ou impureza. Uma das coisas mais aliviadoras na vida de um ser humano é ser curado de culpa. É dormir tranquilo. É o que eu chamo de um dos itens fundamentais do que é qualidade de vida, segundo a Bíblia. É dormir sem culpa, sem ouvir vozes interiores lembrando fatos. É ser perdoado, mas tudo começa com o se confessarmos. O que é confissão? Vamos, eu uso sempre nos concílios duas figuras. Uma, me permitam, é vomitar o que comer o estragado. Você come uma comida ruim, azeda, você vai passar mal. E mesmo antes de se medicar, se você vomita, desculpem, repito, vomita o que comeu, você tem alívio na hora, já alivia. O que é a confissão mutatus mutandis? É a mesma coisa do ponto de vista psicológico. É botar para fora o que está lá dentro teimando, catucando, impondo, ferindo, marcando, lembrando, acusando, pesando, destruindo. O ato confissional liberta, cura, limpa, faz uma faxina na alma. E cura, totalmente. Por isso ela precisa ser diária a Deus. Eu digo que confissão é psicanálise no divã de Deus. A pessoa vai para o psicanalista, deita, fica 45 minutos falando, depois ouve alguma coisa, sai, aí diz, mas que alívio. Claro, botou para fora. A confissão é essa, a psicanálise do divã de Deus. É externar o que a oprime, pressiona, tira a paz, que você conecta, e talvez ninguém saiba, com tropeço. É como se um algo estranho estivesse agora tomando espaço da mente. É botar para fora os pecados que nos matam ao pouco. Porque não se iluda, queridos, a transgressão, ela mata lentamente. Por isso a Bíblia diz, o salário do pecado é a... Mas observem a palavra salário. Não é um ato, eu peco e morro, não é isso. Recentemente eu vi uma psiquiatra na televisão dizendo que a mentira danifica a mente gradualmente, processualmente. A nossa mente não foi projetada para mentira. O design que Deus usou para a mente não tem composição com a mentira. Eu perguntei uma vez a um piloto amigo meu, lá em Porto Alegre, escute, se eu botasse uma turbina de jato num fusca, o que é que ia acontecer? Ele riu e disse, nada. Nada, ele disse, nada. Não foi projetado para isso. Não foi desenhado para isso. A nossa mente não foi planejada e projetada para o que nós colocamos nela com muita frequência. E isso gera enfermidade, medo, culpa, insegurança, rupturas, decisões erradas, contendas, frieza espiritual. E com o tempo esse salário vai tomando conta, porque é salário, lembrem, não é abrupto, é salário. É algo que você vai recebendo, entre aspas, mas, periodicamente, pode matar. Por isso, a confissão não é algo que Deus precisa. Ele não precisa, Ele já sabe. É cura para mim que confesso. Pecados escravizam a ponto de não precisarmos mais de tentação. de tão repetidos. É como se um chip fosse instalado, e tentação é dispensável. Naquele dia, na mesma hora, você faz de novo. Nós não nos damos conta disso. A coisa mais difícil de cura e libertação são hábitos errados. Hábitos transgressores. torna-se como um componente maléfico do ser. E como nós somos um sistema biblicamente formados por um corpo, uma alma, que é psiqueia, um espírito, que é pneuma, quando isso invade, adoece tudo. Meu pai querido e saudoso dizia assim, eu não tenho medo de pecado grande, eu tenho medo de pecadinho, os pecaditos. Aqueles que você confessa tudo a Deus, mas diz essa gavetinha aqui, eu não abro. Aquele que afaga. Chamamos de pecados escravizadores. Papai dizia, se disserem que chegou um circo e o leão soltou, se eu fecho as portas, boto trava, acabou. Mas no dia que disserem, tem um mosquito ou um mundo de mosquitos por aí, mosquitos, cuja picada é fatal, ele diz, aí eu vou ficar preocupado, porque por mais que eu fecho, tem brecha. É por isso que a arca de Noé, quando acaba de ser construída, Deus manda que ele betume. E essa palavra betume na língua hebraica é a mesma palavra graça no Novo Testamento. O que eu não posso fechar, a graça de Deus fecha. Mas temos que entender que a origem é a confissão. Esquecimento não perdoa, eu nem lembrava mais. Esquecimento não perdoa pecado, senão a amnésia era uma bênção. Tempo não passou pecado. Ah, tá, já faz tanto tempo. Não interessa. A única coisa que gera cura e perdão é a confissão a Deus. Nós temos o Ministério Sousa, que é um ministério que visa essa cura interior, mas que não tem mistério, é ministério, não é mistério. que é simples, é estimular e encorajar as pessoas a confessarem, e permitam a vomitarem, a botarem para fora. E quando elas fazem isso, já sentem o alívio no coração. Portanto, Deus trabalha em nós e conosco, mas se confessarmos os nossos pecados. Se você tem Bíblia em casa e deve ter, leia Levítico, capítulo 18. Parece que foi escrito hoje. Leia e você vai ver. Eles não nos roubam a salvação, mas roubam a paz. Eles não nos tiram a salvação, mas nos destroem interiormente. E olha o que eu vou dizer agora, são consequentes. Se não fossem consequentes, já havia um alívio. Quando eu transgrido, eu não sou condenado, mas enfrento as consequências, entenderam? Não há como semear e não colher. Quando eu peco, e eu peco muito, eu tenho que olhar as consequências, que vão das coisas mais simples, como um insônia, uma agonia, todo mundo dorme, você não dorme, até o enfrentamento. Porque só a confissão, Deus estabeleceu, confissão não é coisa mística, é realidade concreta dos dias que nós vivemos. e você não precisa correr para um lado e para o outro, você tem um irmão, um amigo de confiança, abra! Terceiro lugar, um outro si, diz assim, se andarmos na luz, está em 1 João 1, e verso 7, se andarmos na luz, e aí vem o referencial, como ele na luz está, mas tem o si, é se andarmos, significa continuidade, frequência, estilo de vida, hábito, modo de caminhar, de existir. Se nós aprendemos a andar na luz, o que é andar na luz? Do ponto de vista bíblico e teológico, luz é exposição, é não ter o que esconder. trevas, biblicamente falando, é viver praticando atos que precisam viver engavetados, escondidos, blindados, num cofre, as sete chaves. Meu amigo Ronaldo, que hoje é um pregador do Evangelho, e um empresário muito bem sucedido, viveu uma vida desajustada, completamente desajustada, eu disse a ele que ele foi o homem mais degenerado que eu conheci na minha vida, e conheci muita gente desequilibrada, e Ronaldo um dia chegou em casa, uma e meia da manhã, vinha das aventuras dele, quando entrou a esposa Jane, hoje eu posso dizer os nomes, quando ele abriu a porta, ela disse, Ronaldo, eu descobri tudo, descobri tudo, já resolvi, e ele disse, quase eu caio, e ela olhou para ele e disse, escute, o que é que você tem? Eu estou falando da empregada doméstica, que eu descobri tudo que ela fez, já convencei, já demiti, e ele, dias depois, disse a mim, fiz um juramento, nunca mais vou viver de susto. Quem anda com algo escondido, eu ou você, uma hora dessa o susto chega. Alguém diz uma coisa, você conecta, por isso que Davi diz, o meu pecado está sempre diante de mim. vivo a sensação de que onde eu vou, sabem o que eu fiz, e a pessoa não está sabendo de nada, mas a culpa gera isso. Ao contrário, quando andamos na luz, e alguém falando de forma claríssima, até por fofoca, ou fuxico, quer falar, e você, e a pessoa acaba de fofocar, a outra diz, eu já sabia de tudo, e tem coisa que você nem sabe. Há muitos anos, eu ainda era jovem, eu vi uma história que nunca esqueci. Claro que era um conto de um rei, morava num palácio extraordinário, tesouros por ali, coisa e tal, e nasceu um filho, e ele então contratou um mordomo para cuidar só do filho. Os anos passaram, o menino chegou aí aos 10 anos de idade, e numa das suas brincadeiras quebrou um vaso de altíssimo valor, que era o preferido do pai. E a partir dali, o mordomo, através do medo, da intimidação, começou a marionetar o menino. Dizia ao menino, vá lavar o banheiro, não vou, se não for, eu conto a seu pai. Vá recolher o lixo, mas eu não sei, não vou, se não for, eu conto tudo. E o menino ficou amarrado, marionetado, conduzido, controlado, pelo medo de que o erro fosse posto à luz. Mas um dia, o menino foi ao pai, e resolveu contar. E o medo que tinha, sumiu, porque recebeu perdão, cola e beijo e afago. E o mordomo não sabia. Na vez seguinte, quando ele tentou usar o medo como instrumento de manipulação, e disse, vou contar a seu pai, o menino disse, vá, eu já contei. Pronto. Certo dia, em Porto Alegre, eram sete pastores na comunidade que eu frequentava, alguém levantou uma calúnia contra o Joãozinho, e quando a pessoa pensou que ia chegar a coroação do plano diante dos pastores, os pastores disseram, nós já sabemos de tudo porque João nos contou. Pronto. Tirou a escada, como se diz na Paraíba, ficou pendurada no pincel. Por quê? Porque já estava na luz. Quando eu ando nas trevas, eu dou armas ao inimigo para me subornar, chantagear. quando eu trago para a luz, eu odiarmo. Por isso a Bíblia diz, se, 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 se andarmos na luz como ele na luz está, isso é viver algo diário, constante, é não esconder nada, comunhão em trevas, escuridão e luz não combinam. Mais uma vez, a purificação está agregada, condicionada a andar na luz. em penúltimo lugar, Mateus 5 e 22, diz assim, se os teus olhos forem bons, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se os teus olhos forem ruins, todo o teu corpo estará em trevas. Se. O que é olho bom? não é questão de grau, de óculos, de miopia, não é nada disso, aqui o assunto não é oftalmológico. Esse olhar bom que ele fala é o que a Bíblia chama de o segundo olhar. O segundo olhar não é surpresa, é intencional. É a leitura que a mente faz, é a forma como a mente vê. Jesus pega um cego e pergunta o que vê? Nada. O senhor impõe as mãos e tal, e aí pergunta, e agora, o que vê? Ele diz, vejo os homens como árvores. O senhor diz para si mesmo, olha, alguma coisa está errada, porque a gente não é árvore. E ora a segunda vez e pergunta, ele diz, vejo os homens, agora estava curado. esse segundo olhar é o mesmo que está no texto que diz aquele que olhar para uma mulher com a intenção impura, é esse. É uma moça bonita que passa, você olha, nenhum problema, mas quando você faz assim já muda, já acompanha com o olhar. Então, é esse olhar mental que decodifica, que interpreta a vida. que determina o caminho que precisa ser curado. Há pessoas que não conseguem conviver com família porque estão doentes deste segundo olhar. Para depois de anos descobrirem que não era nada daquilo se os teus olhos forem bons. Não apenas o teu corpo estará em trevas, mas você vai somatizar as coisas que estão na mente e que são mal para a sua vida. Saúde ou enfermidades. Nós fomos criados para a saúde, mas o pecado nos levou a uma enfermidade. Saúde integral. um corpo, uma mente e um espírito saudáveis. E essas doenças que são transmitidas pelo olhar contaminado, elas se instalam a médio e a longo prazo. Daí a expressão que muitos usam. Isso é besteira, porque eu fiz, não aconteceu nada. Aguarde. Espere. Pratiquei, estou aqui. Então, se os teus olhos forem bons, como é que você olha marido, esposa, filho, filha, parentes, amigos, sócios, funcionários, clientes, ovelhas, cuidado com a forma como olha. E em último lugar, segunda crônica 714, que é muito conhecido, diz se, se, se tirar o se não acontece nada. É se, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então, consequentemente, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se humilhar não é humilhação como se conhece, é reconhecer o seu tamanho. O apóstolo Paulo, já apóstolo, talvez a maior figura da história do cristianismo, o humanamento falando, a respeito dele, ao olhar para dentro, disse, miserável homem que sou, o bem que eu quero não faço, mas o mal que eu não quero faço. Quem me livrará do corpo desta morte? Há pessoas que já estão tão enfermas interiormente que se acham muito boas e os outros maus. a patologia está nos extremos em não se achar nada bom em si mesmo ou não ver nada bom no outro. Então, nós temos que aprender a humildade, humildade não é ficar, dizer, eu sou um miserável, um desgraçado, um pobre, um infeliz, isso é doença, precisa de cura, de tratamento. humildade é olhar para si e descobrir exatamente o tamanho que é, só. E orar, orar como estilo de vida. Não é orar em momentos, o apóstolo Paulo ensina orar e sem, então é um estilo de vida, porque se eu for levar para a oração as práticas que eu aprendi, eu não vou poder orar dirigindo, porque eu aprendi a orar de olho fechado. Vou orar e acordo na eternidade. Orar sem cessar é no banho, é trabalhando, é dirigindo, a mente, a alma está conectada e lembrar que não há lugar, quem trabalha com lugares é paganismo, não fé cristã, não há lugar sagrado para a fé cristã, porque ele disse, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, orar, eu era pastor em outra igreja e nós tínhamos vários cultos de oração, eu lembro que tinha um na quinta tarde, se a memória não me falha, umas quatro horas. E eu encontrei uma senhora na rua que Tessio conhece, mas não vou dizer quem é, e ela disse, eu estou desesperada, eu digo, o que foi, minha irmã? Olha, o senhor não imagina, meu Deus, o que é que eu faço? Eu digo, pensei, eu digo, houve uma tragédia. E ela disse a mim, cancelaram a reunião de oração, onde eu vou orar? Tive vontade de perguntar, tem banheiro na sua casa? Já para ir para um extremo, quem ora, ora em qualquer lugar, acompanhado ou só, os maiores clamores, às vezes, são erguidos nos ambientes de solidão e de dor. E me buscar, não é buscar pontualmente, buscar a Deus, não é vir aqui só, é ter fome, apetite, desejo, é olhar para a eternidade e dizer, não me conformo, não me acalmo, não me aquieto, enquanto não te conhecer. É buscá-lo continuamente, não pontualmente, pontualmente, é converter-se dos seus maus caminhos, antes de querer converter o outro, converta-se. Conversão é simples, a palavra é conversão mesmo, é convergir, eu ia para ali, convergir, fiz uma convergência para o outro lado, nós sabemos o que é, não somos inocentes e sejamos pregadores para nós mesmos. Reverendo, o pastor Ernesto Tonini, uma vez eu conversando com ele, eu amava conversar com ele, talvez tenha sido um dos três homens mais preparados que eu conheci na vida, ele dizia, meu filho, você quer conhecer a vida de um pregador, olhe para o que ele prega. Ele prega primeiro para si e é verdade. Os sermões brotam das necessidades pessoais. Então, sejamos pregadores para nós mesmos antes de anunciarmos o Evangelho por isso. Se essas coisas acontecerem, por exemplo, se alguém estiver em Cristo, se confessarmos os nossos pecados, se andarmos na luz como ele na luz está, se os nossos olhos forem bons, se o meu povo, se nós, que se chamam pelo meu nome, se nós nos humilharmos, orarmos, nos carmos a Deus e nos convertermos nos nossos maus caminhos, aí, então, consequentemente, os textos encerram com essa palavra, Deus dizendo, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isto é consequência, não é viver de qualquer jeito, porque, como disse alguém, eu vi, recebi há um mês atrás, a graça não é um vale pecado. se fizermos isto, ainda Deus diz, estarão abertos os meus olhos à oração que se fizer neste lugar. e ele conclui dizendo, se isso acontecer, se esses cinco C's que eu mencionei aqui, há muitos outros, se nós vivemos, ele diz, estarão atentos os meus ouvidos, à oração que se fizer neste lugar. do contrário, é engano. Deus não lida comigo do jeito que eu quero, mas do jeito que ele quer. Não é de qualquer jeito, é do jeito que ele quer. Ele é amoroso, paciente, benigno, está pronto a nos atender, mas esses cinco C's são fundamentais na nossa vida, para que sejamos uma igreja saudável, para que sejamos uma igreja que pode ter a ousadia de ministrar para os de fora, de curar os de fora, de ganhar para Cristo os de fora. Tudo será possível, se Deus nos abençoe. Amém. 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 Amém.